Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das pura do funk, neguinho Cabriola de nova, 9-11-11, corta o vento, pera-se e quora Diz que eu não saio do seu pensamento Cabriola de nova, 9-11-11, corta o vento, pera-se e quora Diz que eu não saio do seu pensamento Me liga, me fala o que sente Comigo, sei quem é a tá E a vida só foi mais pra frente Quando eu deixei de te amar Mensagens no meu celular Não visualizo mais você Só o tempo pode te mostrar Que eu não quero mais de ter, fazer Tô com cinco bebê Os lança no carro cheio de MD Partindo pro S, deixa eu viver Na margem distante de se aborrecer A vida tá no lixo, eu tô em Angra Garota de luxo que me acompanha Moleque, submarino e no puço Hoje tô contando todo esse lucro Dentro da Porsche pra ser tipo vulto Na margina ao quarto da madrugada Eu e as putas saímos do baile O AF desse papai vai ser lá em casa Cabriola de nova, 9-11-11, corta o vento, pera-se e quora Diz que eu não saio do seu pensamento Cabriola de nova, 9-11-11, corta o vento, pera-se e quora Diz que eu não saio do seu pensamento Pega as duas coisas do guarda-roupa Tira tudo e vai, pra bem longe daqui Que eu tô querendo minha razão Além da paz, hoje pra mim tanto faz Eu vou descontar toda minha raiva no S Igor Guilherme, eu tô no pique, modo esquece Mesmo que a gata sabia falar de amor Fumando um froso e famoso preço do ouro Dentro da Uros piso forte com o Louis Vuitton Você já não dificulta meus planos E eu vou seguir tranquilo Sem você no meu caminho E hoje sozinho eu tô melhor Cê solteiro virou vantagem Fumando raca com G-Life, ela me liga toda Chora enchendo o saco Eu tô de ressaca dessa puta Hoje é o dia da amiga dela Hoje vai ter show lá na Avenida Hoje eu vou gastar mais do que eu tenho Joga black, lança, peça as fates Muito fumo pros maloqueiras Cabriolete nova Novecentas e onze corte o vento, elas imploram Diz que eu não saio do seu pensamento Cabriolete nova Novecentas e onze corte o vento, elas imploram Diz que eu não saio do seu pensamento Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das furas do funk, neguim FUNK NEGUIN 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 Obrigado.